Oi pessoal, eu sou o Érico Sanjuan e este é o Ilustre Podcast. De celular na mão, com o cérebro e o coração, o nosso convidado saiu de Araraquara para ganhar a metrópole. Vamos conversar com o Fernando Martins, jornalista, comunicador, palestrante e comediante stand-up. Oi Fernando, seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui do seu começo, não só o começo de vida, mas o seu começo na comunicação, no jornalismo. Praticamente a sua vida é entrelaçada, é misturada, não dá para falar da sua vida sem o jornalismo. Isso desde muito cedo, né? Você é de Araraquara e antes de ir para São Paulo, que é o período que a gente vai abordar nas questões seguintes, você já construiu uma base muito sólida e de experiência ainda muito novo. Você trabalhou em TV, trabalhou em jornal, trabalhou em rádio. Então, você é um cara que não dá para dissociar você, a sua vida, da sua trajetória na comunicação, né? Inclusive, a gente está gravando aqui esse papo algum tempo após a morte de um dos seus mestres aí no jornalismo, impresso de Araraquara, né? Ele que te deu uma oportunidade de publicar o seu primeiro texto em jornal quando você tinha ainda 14 anos de idade, né? Então, conta para a gente desse episódio em especial aí do seu primeiro texto publicado em jornal. Você ainda pegou uma época em que o jornal era uma mídia muito influente, muito relevante. Hoje, infelizmente, está perdendo um pouco esse protagonismo, mas você começou com 14 anos, teve essa oportunidade aí de publicar seu texto em jornal. Mas conta aí, primeiro, antes dessa oportunidade, o que você via, lia, ouvia na comunicação aí da sua cidade e o que você absorvia aí dessas mídias todas aí antes da internet? Bom, Érico, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui falando com você, com a tua audiência, no seu podcast, porque, em primeiro lugar, você é um querido amigo, um grande artista, né? Também do interior, assim como eu. Então, eu fico muito lisonjeado de poder estar aqui falando um pouco da minha carreira, um pouco daquilo que eu já fiz, daquilo que eu quero fazer dentro da comunicação. Olha, você me faz aí mexer no baú das memórias, porque, de fato, isso tudo começou desde criança mesmo. Posso te garantir isso, porque eu sempre fui muito ligado, sobretudo, em televisão, pra te falar bem a verdade, né? Eu gostava, quando criança, de assistir jornal, né? Lógico que eu gostava dos desenhos animados, eu tenho os meus personagens favoritos até hoje, mas eu gostava muito mesmo era de assistir telejornal, de ver as notícias, de ver como era feito, as pessoas em cima dos acontecimentos, em cima dos fatos, né? Eu gostava, em especial, de um que, acho que pouca gente gostava ou quem assistia não falava que assistia, né? Que era o aqui e agora, que era o jornalismo verdade, né? O mundo cão na TV, as coisas que aconteciam, enfim. Eu ficava fascinado por essa rapidez, por essa questão de os jornalistas estarem sempre em cima da notícia, né? E, desde cedo, eu tive muito esse incentivo dentro da própria família, que eu acho que é fundamental e ajuda muito pra que a gente consiga construir, né? Uma ideia de uma futura carreira, né? Então, eu sempre tive muito acesso a jornais, nos jornais da minha própria cidade, né? Hoje, infelizmente, o jornal impresso, ele tá indo pro buraco, né? Tá indo pro fim, infelizmente, porque ele envelhece muito rápido, tendo em vista a velocidade das coisas na internet, né? Mas eu tinha acesso, e me lembro muito bem, né? Do jornal O Imparcial, que foi, né? Depois, a minha casa, né? Como estagiário no jornalismo, é um jornal que resiste. Eu não digo nem que existe até hoje, eu digo que ele resiste com quase 90 anos, se não me engano, e é um dos mais velhos em atuação, né? No Brasil. Se você for comparar com grandes players, como a Folha de São Paulo, como o Estado de São Paulo, como o Correio Brasiliense, do Distrito Federal, o Jornal Globo do Rio de Janeiro, né? O Imparcial de Araraquara era a nossa referência, né? Porque a gente via ali, bem no centro da cidade, havia a redação e os jornalistas trabalhando, e você via o jornal na banca, recebia em casa, enfim, sempre foi a minha referência local. Aos 14 anos, quando eu tive a chance de falar com o Geraldo Polesi, esse jornalista que, como você bem disse, morreu há pouco tempo, né? Ele foi no restaurante da minha família, e aí minha mãe me empurrou pra falar com ele. Vai lá, fala que você quer ser jornalista. Ele é um dos grandes jornalistas, eu tinha atuado na televisão local, no rádio local, no jornal impresso local, e tinha o jornal dele, que ainda existe também o jornal de Araraquara, né? E foi quando eu me apresentei, falei, ah, eu quero de 14 anos, né? Imagina só. Eu quero ser jornalista, eu quero escrever, quero contar histórias, porque na minha cabeça, e até hoje, na verdade, o jornalista, ele conta histórias, né? Nem sempre são histórias positivas, nem sempre são histórias legais, mas são histórias, histórias que precisam ser contadas, precisam ser narradas pra ficarem guardadas, né? No tempo, né? Pra que as pessoas possam saber o que houve, e pra que as pessoas possam, com isso, moldar o seu presente e transformar o seu futuro, né? E aí, naquele dia, eu tomei coragem, muito tímido que era, até então, e aí eu falei que eu queria ser jornalista, enfim, mas só isso, nada, não tinha, confesso a você que eu não tinha pensado, planejado absolutamente nada de tentar alguma coisa, quando ele falou assim, ah, então se você quer ser jornalista, tem um jeito, que é escrevendo. Eu quero que você escreva e me mande um texto pra eu analisar, e se for bom, se ficar adequado, eu vou publicar na minha página de opinião, né? Então foi... e a minha referência de texto, né, como técnica, eram as dissertações, né, redação de escola que você faz, que você vai aprender porque é o modelo de redação, posteriormente, que você vai usar no vestibular, né? Então você pega um tema e você discorre sobre aquele tema, abre, dá os seus argumentos e fecha com uma conclusão e toca a ficha, né? E foi o que eu fiz. Na ocasião, ele havia me pedido um texto, porque isso foi em 2001, né? E ele me pediu um texto sobre a fábrica da Embraer, né? Empresa Brasileira de Aeronáutica, que fabrica aí os aviões que estão sendo usados no mundo, aviões de passageiros, agora o avião militar, o KC-390, e abriu uma fábrica da Embraer na cidade de Gavião Peixoto, que era, até seis, sete anos antes, era distrito de Araraquara, né? Então a cidade se emancipou e já ia ter essa fábrica aí. Então eu escrevi sobre... Aí eu fiz num modelo mesmo de dissertação, de redação de escola, né? Decolagem ao pouso forçado, né? Embraer, decolagem ao pouso forçado era o título, né? E mandei. E ele publicou muito generosamente, obviamente de maneira generosa. Não tinha nada jornalístico e na página de opinião, que opinião, né? Que peso tem um garoto de 14 anos pra dar opinião sobre uma multinacional da aviação, se é realmente algo bom ou se é algo ruim pra cidade, né? Então foi mais pra incentivar mesmo. E depois que eu fiz essa publicação nas minhas redes sociais, lamentando, né? A morte do Polese, que me permitiu... Aí escrevi outras vezes pra ele, continuei escrevendo e depois não parei mais. Na verdade, ele poderia ter dado um freio nessa questão, mas ele não deu, ele seguiu. Minha mãe achou esse recorte que eu tenho guardado até hoje lá na casa dela, em Araraquara, e me mandou a foto onde eu pude recordar mais uma vez esse episódio que ficou marcado como o início mesmo, né? De um jornalista que já tava jogando, né? Virar pra um jovem que queria ser jornalista e falar assim, não, então vem. Ele poderia ter dado as costas, enfim, ele incentivou. E hoje, esses meus quase 20 anos de carreira, né? Eu devo exatamente a esse momento. Fernando, uma característica sua e de muitos jornalistas é a variedade, a multiplicidade, a versatilidade. Você é capaz de desempenhar muitas funções em diversas mídias, né? Isso pode ser que seja uma característica também de quem vem, o profissional que vem do interior, né? Aquela coisa de uma estrutura talvez até precária nos meios de comunicação que a gente trabalha e de repente a gente se desdobra e desempenha diversos papéis, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção no seu começo foi o fato de você ter um programa, ter um horário, ter um programa numa TV local aí de Araraquara onde você praticamente fazia tudo, né? É o tipo de coisa que hoje a gente vê muito com os youtubers, né? O cara, de repente, ele tem uma camerazinha lá, ele faz a produção do vídeo, ele escreve o roteiro, às vezes nem escreve, né? Ele vai falando, mas esse empreendedorismo combinado com a produção do conteúdo é algo que você já tinha desde muito cedo. Então conta pra gente do seu desempenho aí em rádio, em jornal impresso no Imparcial de Araraquara e também em rádios, né? Você acabou indo depois de algum tempo pra Jovem Pan de Araraquara e isso foi o passaporte, digamos assim, pra você estar em São Paulo. Isso a gente vai comentar já, já. Tem toda razão. A versatilidade que as pessoas falam hoje, ah, o Fernando faz rádio, faz televisão, ele faz reportagem, ele domina no ao vivo, não precisa de texto, de roteiro pra ele, enfim. Vem muito, sim, dessa coisa lá de ter vindo do interior. A precariedade era latente, né? Porque eu trabalhei em emissora de TV pequena, onde você tinha oito, dez funcionários pra colocar uma emissora inteira no ar. Então você tinha que fazer acontecer. Eu era o apresentador de um jornal na hora do almoço, mas muitas vezes eu tinha que ajudar, assim que acabava o jornal, tinham três minutos de intervalo pro programa que começava na sequência, um programa feminino, e eu tinha que ajudar o pessoal a montar o cenário. Então era tirar o paletó e a gravata e virar o estúdio, virar o cenário todo, organizar, ajudar a organizar as câmeras. Então eu sei operar uma câmera, não tão bem quanto um repórter cinematográfico, não tão bem, mas eu sei, eu tenho total noção de como é o equipamento e como faz pra operar isso. Eu trabalhei muito como vídeo repórter, onde eu mesmo filmava e fazia reportagem muito antes de existir a função de vídeo repórter. Hoje, por exemplo, a CNN você tem. O vídeo repórter na Jovem Pan, aqui em São Paulo também tem o vídeo repórter, em outras emissoras também, fora do Brasil, que era o repórter abelha, que se falava muito antigamente. E eu fazia sem saber o que era, mas eu sabia que eu tinha que entregar. Então, paciência, é assim que funciona. Então isso vem e te dá um arcabouço. Já cheguei a me deparar com situações aqui na capital de outras pessoas não conseguirem fazer, não terem como desempenhar aquilo que ia fazer, porque numa situação um pouco atípica, porque aqui você tem as grandes emissoras, etc. e tal, que fazem tudo. Aqui eu vou fazer uma transmissão ao vivo na Jovem Pan. É uma pessoa que vem para colocar meu microfone, meu ponto eletrônico, outra que vem me mostrar a marcação, que vem me colocar a cadeira, que coloca o notebook para poder fazer o acompanhamento. Você não faz nada. Trazem água, tem maquiador, tem figurinista. Então não tem isso. Eu já me deparei com situações complicadas de ter que se virar e fazer as pessoas se surpreenderem. Nossa, mas você sabe isso? Você conseguiu se virar assim? Eu consegui, porque isso que é o atípico aqui era o normal na ocasião em que eu vivia lá no interior. Então é uma situação mais ou menos nesse nível. E aí eu comecei lá dessa maneira. E isso é um choque de realidade. Quando eu com 16 anos para terminar o meu ensino médio, fui ao Jornal Imparcial para pedir uma oportunidade. Eu já achava que ia virar repórter. Ah, porque, ora, eu já escrevi em jornal. Eu sei quais são... Eu, do alto dos meus 16 anos, achando que sabia tudo sobre o mundo. E fui pedir uma oportunidade lá para a dona Cecília, que é a proprietária do jornal. A dona Cecília tem quase a idade do jornal. E eu falei, olha, tenho 16 anos, eu quero ser repórter, tá? Ah, você estuda? Estudo. Quando? De manhã? À tarde você pode? Posso. Então vem aqui segunda-feira. Cheguei na segunda-feira com um bloco de papel, uma caneta, me sentindo repórter. Foi quando ela virou para mim e falou assim, olha, você vai pegar essas chapas aqui, que eram chapas de impressão da gráfica, e vai levar com fulano lá na gráfica, tá? E me disse muito claramente, se você não souber como é feito um jornal desde o começo, você não serve para ser repórter. E eu fiquei bravo naquela hora, né? Comigo mesmo. Falei, como é que ela ousa fazer isso comigo? Esse prodígio do jornalismo, ela não sabe o que corre o risco de perder, né? E aí, depois você entende, né? Fala, puxa, é verdade, você tem que conhecer todos os processos para poder se inserir naquilo e fazer da melhor maneira a sua atuação. E quando eu cheguei na gráfica, né? Que eu vi aquelas máquinas, aquelas rotativas, né? As impressoras de jornal gigantescas, aquilo é apaixonante, né? E ali você só, no meu caso, só serviu para ter a certeza, né? De que é o que eu gostaria de fazer até o fim dos meus dias, se possível, né? E é algo que entra na pele, assim, o cheiro da tinta impregna, né? No nosso organismo, o barulho da gráfica, é uma coisa linda, né? E meu começo foi, de fato, então, no jornal impresso. E dali entrei na faculdade de jornalismo, mesmo em Araraquara, né? Na Universidade de Araraquara, porque como eu já estava num estágio, antes mesmo da faculdade, trabalhando, eu senti... Nem prestei outras faculdades fora, nada. Falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar, porque eu já estou meio encaminhado. E, de fato, continuei a trabalhar lá, como estagiário. Depois eu fui ser estagiário em outros lugares, fui para a assessoria de imprensa da própria universidade. Depois eu consegui uma efetivação como assessor de imprensa da prefeita de Américo Brasiliense, então prefeita, né? Américo Brasiliense é outra cidadezinha que fica ali do lado de Araraquara, uma cidade pequena. Era a dona Neuza Dottoli. Fui indicado pelo chefe do Departamento de Saúde Bucal dela, porque eu já fazia a revista da associação dos cirurgiões dentistas lá de Araraquara. Então uma coisa puxa a outra. Eu sempre fiz mais de uma coisa, para ganhar dinheiro. Apresentava um jornalzinho de ciência e tecnologia na USP, em São Carlos, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. A gente tinha um jornalzinho que ia ao ar na televisão, local lá de São Carlos, para falar das novidades da ciência e da tecnologia. Quando não se falava ainda muito disso. também há 15 anos, mais de 15 anos. É um episódio bacana na minha vida. Então eu sempre fui fazendo as coisinhas para ganhar dinheiro, para ter minha própria condição. E até que surgiu a oportunidade, que eu via esse programa em São Carlos, que eles compravam o horário. Eu falei, poxa, em Araraquara também tem um canal local, que era vinculado à NET, à TV por assinatura. Eles têm, pela lei do cabo, obrigatoriedade, ou tinha, nem sei como é que está isso hoje. E eu comprei um horário. Pagava, acho que 700 reais por mês, para ter oito exibições do meu programa. Então era um inédito e uma reprise, semanal. E aí criei um programa, uma revista eletrônica, chamada Cá Entre Nós, onde eu fazia culinária, fazia reportagem, fazia entrevista. Era uma diversão, tudo aquilo que eu queria. Com o apoio de muitos amigos que iam lá, se dispunham a filmar. Eu alugava equipamento, emprestava equipamento. Meu irmão, era um dos câmeras, minha mãe na direção, meu pai no comercial, o pai trocínio, ia vender as propagandas, enfim, para realizar o meu sonho. Todos ali, todos embarcaram no meu sonho, imbuídos disso. E esse programa ficou no ar uns três, quatro anos. E eu saí quando o jornal Tribuna de Araraquara, que aí era o maior jornal da região central do interior do estado de São Paulo, me chamou para ser videomaker deles, que eles estavam lançando no portal de notícias e queriam que alguém que fizesse isso. E aí eu fui ser videorepórter deles e comecei como freelancer, comecei como um prestador de serviço. Aí eles resolveram me efetivar, só que aí tinha um contrato de exclusividade de imagem, que eu ia apresentar programas, reportagens em vídeo, eu não podia fazer mais esse meu programa na TV. Aí meu programa continuou com outro apresentador, que eu escolhi por um tempo. Já tinha montado uma produtora, eu já fazia outros programas dentro do canal, já que eu tinha comprado os equipamentos, eu comecei a comprar os horários e revender as produções. E foi muito legal, uma experiência de aprendizado, sobretudo nessa questão empresarial da coisa. Aí continuei no jornal Tribuna, como repórter de online, repórter visual, virei editor do portal, depois virei editor de economia, do jornal também, quando veio uma oportunidade para, enfim, pela primeira vez, trabalhar em televisão de fato, de verdade. Você vê que até então o rádio não aparece na minha vida. Apareceu em 2007 ou 2008, se não me engano, quando eu fiz alguns jogos da Ferroviária como repórter na Band FM de Araraquara, mas até então não tem rádio na minha vida, com peso, com fulcro, né? Eram só as aulas da faculdade mesmo que eu tinha tido. Fui para a televisão, foi um sucesso, um programa na hora do almoço, um programa bem de manhã, jornalismo, essa coisa popular, próxima da população. E aí veio o convite de novo do Jornal Tribuna, que já era, um pouco antes de eu sair, havia sido comprado pela EPTV, que é afiliada da Rede Globo, e eles têm, além das afiliadas da Globo na região de Campinas, de Araraquara, de Ribeirão Preto e do Sul de Minas, eles também têm algumas emissoras de rádio, que era a Jovem Pan Araraquara, a Jovem Pan Ribeirão Preto e a CBN Ribeirão Preto. Hoje, a Jovem Pan de Araraquara virou CBN também. E me convidaram, falaram, ó, Fernando, você não quer fazer o que você faz aí na TV, mas no rádio? E movido pelo desafio, eu aceitei. E vim fazer rádio pela primeira vez na minha vida em 2014, com peso mesmo, com foco total no rádio. E ali foi um divisor de águas, porque foi quando a Jovem Pan de São Paulo me descobriu. E estamos aqui onde estamos hoje, depois desses anos todos. de Araraquara para o mundo, o mundo da metrópole, né? É uma outra vida, um outro ritmo e um outro estilo aí, uma outra pegada na sua profissão, no jornalismo, né? Então, conta como você foi de mala e cuia para São Paulo, quem que te levou a São Paulo para trabalhar na Jovem Pan, qual foi a sua, as suas surpresas, né? Na vida, na capital, o que que mudou isso na sua cabeça, qual que foi o seu período de adaptação aí que você considera, sua adaptação foi rápida, o que que você sentiu de diferente, até com relação à estrutura para se trabalhar? Você primeiro na Jovem Pan, depois você teve períodos aí em outra rádio e outras rádios, aliás, né? Trabalhou com o irmão Renning na Rede Brasil, mas o grosso aí da sua da sua estada permanente, assim, em São Paulo é na Rádio Jovem Pan, né? Você também fez reportagem, apresentou programas como Ligado na Cidade, na Jovem Pan e agora está no Pan News Noite e na sua volta à Jovem Pan em São Paulo você apresentou um programa das madrugadas aí muito marcante que é o Tamo Junto na Pan durante o primeiro período aí do ano passado dessa nossa nova realidade. São muitas questões numa só, né? A sua adaptação aí ao ritmo frenético da metrópole, né? Vindo do interior para trabalhar no Jovem Pan e depois as experiências aí com TV e a volta ao rádio e nesse período todo você teve a oportunidade de também diversificar a sua atuação, né? Apresentar programas é diferente de fazer reportagem, apresentar no rádio é diferente de apresentar na televisão e fazer um programa na madrugada é diferente de fazer um programa ao longo do dia. Então o que que te marcou aí e tem marcado até agora nessa sua experiência permanente na capital paulista? Olha, o Érico vir para São Paulo foi um susto porque isso aconteceu em 2016 né? Eu estava com 29 anos e na minha cabeça olha, eu era editor de economia do jornal coordenador da Jovem Pan de Araraquara do jornalismo né? Apresentador lá eu vivendo na casa dos meus pais numa situação muito tranquila muito, muito, muito tranquila mesmo de vida né? Reconhecido conhecido e reconhecido em Araraquara quando toca o telefone e é uma ligação de São Paulo quem liga era o Patrick Santos que foi gerente de jornalismo da Jovem Pan hoje é o apresentador do podcast 45 do primeiro tempo né? E tem essa essa atuação hoje um pouco diferente né? Ele mesmo ressignificou perdão a carreira dele Bom eu conhecia na Jovem Pan quatro pessoas né? Conhecer conhecer zero mas que eu já tinha tido contato né? Por rede social alguma coisa era o Thiago Berrach apresentador âncora do Jornal da Manhã o Patrick Santos que era o gerente de jornalismo e à época um dos apresentadores de Os Pingos nos Is o Bruno Lima que era diretor de TV do Pânico do Morning Show e também o Nilza Bini que era operador de áudio da Jovem Pan voltou agora recentemente voltou depois de mim desse meu retorno também eram as pessoas que eu conhecia lá apenas tão somente e o que acontece na época 2016 o Brasil em polvorosa já vinham vinham das manifestações desde 2013 Copa do Mundo em 2014 aquelas coisas todas eu comecei desde 2014 a colaborar com a Jovem Pan em São Paulo como correspondente eles pegam os repórteres de afiliadas onde tem jornalismo quando tem fato relevante para mandar material isso acontece hoje de Bauru vem muita coisa o pessoal da Jovem Pan de Bauru é muito atuante a Jovem Pan de Fortaleza só para dar dois exemplos aqui para ilustrar e aí um dia Araraquara começou a ter muitas manifestações contra a Dilma contra a ex-presidente Dilma Rousseff e eu cobri obviamente para o jornal para a rádio Jovem Pan de Araraquara e um dia me ligaram se eu ia fazer uma manifestação enfim se podia entrar ao vivo todos estavam entrando gravados aí na época me colocaram ao vivo pô o cara segura tal não sei o que tem enfim isso ficou registrado aí surgiu uma vaga pelo que eu sei da história e o Patrick Santos e o Tiago Berreich falassem pô tem o rapaz de Araraquara não quer ligar para ele ver se ele vem e foi essa ligação eu estava em casa montando uma escrivaninha que veja só eu nunca usei porque no meu quarto para poder montar um espaço que eu ia montar um pequeno estúdio de rádio para gravações enfim ó Fernando aqui é o Patrick Santos da Jovem Pan falei ah ele vai pedir alguma reportagem é o seguinte nós temos uma vaga aqui viu se te interessa vir trabalhar com a gente aí dá aquele branco né aquele silêncio e você falia agora meu Deus 29 anos de idade né não pensava mais nisso achei que eu ia continuar minha carreira aqui porque eu penso que São Paulo é para quem se forma e vai tentar a vida vai arriscar tudo eu já passei disso né mas não aquilo ficou me corroendo falei tá e como é que funciona ah a vaga é para repórter repórter da noite das 18h às 24h né das 18h às meia-noite e é isso é repórter 1 que é o que a gente chama de inicial né eu falei eita e agora quando que eu posso responder ele falou até amanhã que a gente tem que preencher essa vaga com urgência puxa vida aí você começa a chamar todo mundo conversa com todo mundo né na época tinha uma namorada meus pais fui conversar até com o padre da igreja que eu frequento frequentava né em Araraquara a paróquia sagrada família o padre Samir fui falar com todo mundo né e o aconselhamento foi esse não você tem que ir a sua oportunidade sua chance ok e tal e decidi vir aí fui falar com o meu chefe no jornal né o Josué Suzuki que era o diretor de jornalismo hoje ele tá aqui no diário de Moji Moji das Cruzes né e fui falar isso cara você tem que ir mesmo vá lá é isso é um novo caminho não tem que te segurar etc e tal e talvez ele já soubesse e me incentivou muito aí porque 4 meses depois o jornal fechou o jornal Tribuna né e era uma coisa que seguiu um baque né enfim financeiro profissional né mas ok topei e cara eu vim pra São Paulo pra ganhar menos da metade do que eu ganhava em Araraquara né e em Araraquara eu não eu não gastava um real aqui você eu tinha que começar do zero então o desafio pra mim na verdade nunca foi um desafio profissional porque eu tinha muita certeza do que eu fazia né que eu ia desempenhar bem que eu ia me dedicar ser o melhor mas o desafio era sobreviver era o Fernando pelo Fernando sem pedir ajuda de ninguém é né e era uma coisa que eu coloquei pra mim eu não quero contar com nada já que eu tenho 29 anos eu tenho que me virar e construir essa história felizmente deu certo muito perrengue muito perrengue né eu fui morar numa pensão durante um mês parecia um cativeiro né depois foi por uma kitnet depois você vai dividir apartamento com amigo montou a república até você conseguir se estruturar ter o seu cantinho próprio hoje graças a Deus eu tô aqui casado né com a minha família morando onde eu quero morar bem perto aqui da região da Avenida Paulista enfim e é isso é uma construção fácil não é momentos de vontade de desistir dá sempre quando eu cheguei em São Paulo né com a mala na mão que eu desci os dois três degraus do ônibus na estação do Tietê no terminal rodoviário eu olhei e falei assim caramba o que que eu fiz né pedi demissão do emprego não ganhei um real assim né não tinha não fui demitido tive que pedir demissão não ganhei quase nada tudo que eu ganhei eu tive que investir né no pouco eu fiquei seis sete meses sem fogão eu não tinha fogão pra pra cozinhar né eu usava um fogareirinho que eu comprei uns dois três meses depois apenas né e aqueles de resistência elétrica né é a situação era miojo no ebulidor né mas era em nome do sonho era em nome dessa questão em relação ao profissional pô a estrutura era totalmente diferente nunca tinha tido aquilo maravilhoso trabalhar com toda essa estrutura ao lado das pessoas que eu sempre admirei né com Joséval Peixoto Denise Campos de Toledo Vanderlei Nogueira Flávio Prado Nilson Cesar né os grandes nomes do jornalismo estavam ali e agora eu era um deles olha que louco né Edgar Piccoli o Emílio é uma loucura né e fiquei esse tempo todo né esse tempo todo desde 2016 que eu tô aqui em São Paulo apenas um ano eu fiquei fora da Jovem Pan fui pra outras né áreas fui pra outros outros veículos na verdade né na mesma área passei pela Estilo FM onde eu tive uma oportunidade muito legal com o Ligado em São Paulo fui pra Mais FM onde eu fui fazer um programa musical e também um programa de jornalismo ao lado do Hermano Henning né quando eu fui pra Rede Brasil a convite dele você imagina que coisa você ter essa exposição que até bem pouco tempo você era só um telespectador dessas pessoas e aí essas pessoas passam a te convidar pra integrar a equipe deles né trabalhei durante um ano com o Hermano Henning na Rede Brasil de televisão na Mais FM e aí eu via que realmente era aquilo mesmo que o profissional tava certo tava dando certo eu tinha que cuidar do pessoal do Fernando né apresentei eu fui pra ser o repórter da noite começo da madrugada em dois meses eu já tava sendo o repórter do link do Jornal da Manhã mais três quatro meses aí eu ganhei um programa que foi ligado na cidade como você disse um grande sucesso uma coisa assim que mudou a vida de São Paulo de alguma maneira porque nós resolvemos milhares de casos das pessoas em relação ao serviço público direito do consumidor né foi um divisor de águas líder de audiência no horário eu tinha uma responsabilidade grande eu tava entre o Morning Show e o Pânico dois carro-chefes da emissora né e foi uma volta de confiança com pouquíssimo tempo de rádio na minha volta pra Jovem Pan agora né o Tamo Junto que foi o maior presente da minha vida porque era um programa na madrugada nunca tinha feito madrugada hoje eu posso dizer que eu já trabalhei 24 horas na Jovem Pan eu já fiz programas em todos os horários na Jovem Pan uma coisa pra poucos inclusive falar com outro público é uma outra realidade gente que às vezes não consegue dormir gente que troca o dia pela noite por conta do trabalho né ser o companheiro dessas pessoas pelo rádio pela internet foi uma experiência maravilhosa foi onde eu conheci minha esposa então esse já é o presente maior que eu poderia ter né enfim e hoje no Pan News né sendo âncora de jornal com as novidades que vão vir aí com o Pan Flix com o canal da Jovem Pan enfim é algo maravilhoso eu só tenho a agradecer toda essa história que eu sei que ainda tá longe de acabar o seu trabalho a sua moradia aí na Capitã Paulista Fernando em um determinado momento te cobrou a conta né te mandou o boleto aí desse seu ritmo alucinante de São Paulo talvez talvez seja um ritmo que o nativo do interior não esteja acostumado não esteja preparado pra isso claro que há um período de adaptação você também passou por essa adaptação a esse ritmo aí paulistano maluco frenético que às vezes a gente faz as coisas sem nem pensar nada porque não dá tempo né o tempo que no interior pode ser um um amigo de infância da gente na capital o tempo pode ser um inimigo né a gente fica até com raiva da falta de tempo né e isso te cobrou realmente a conta né e o que que o stand-up te beneficiou nessa sua recondução a uma vida mais saudável o que que o humor contribuiu pra você ressignificar a sua vida Érico a vida da gente sempre vai ter uma fatura ou ela vai vir mensalmente como é o cartão de crédito né como são os boletos das contas ou ela vai vir tudo somado em algum momento né como faz o seu madruga né do Chaves paga todo o aluguel no final do ano de uma vez só e é pesado eu vou dizer a você como eu disse né nas outras respostas o problema era o Fernando o problema é o Fernando é cuidar dele e fazer com que ele sobreviva obviamente tem muita diferença entre Araraquara que hoje tá com 250 mil habitantes e São Paulo uma cidade de 13 milhões de pessoas né Araraquara populacionalmente é do tamanho de Santo Amaro de um bairro essa correria esse ritmo frenético sempre me 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 chamou atenção sempre gostei de metrópole de cidade né meu sonho ainda é conhecer Nova York por exemplo que eu acho que deve ser algo maravilhoso uma coisa assim maluca né essa agitação não me faz mal só que a loucura de correr em prol de você ser reconhecido ser visto ser o cara entregar isso mexeu comigo e me fez ficar doente eu tive um derrame tíbio talar em 2018 fui dormir bem acordei sem andar e percebi que era um momento de reprogramar minha vida de alguma maneira e de fazer coisas mais leves coisas que pudesse ser o Fernando menos repórter e mais contador de histórias que era aquilo que eu queria ser no começo né mas o jornalismo te faz contar histórias que você não quer que você não gosta mas você tem o dever de informar depois que eu me recuperei fiquei um mês sem andar uma semana na cama uma semana de cadeira de rodas depois de muleta né uma tragédia né me eu vi que eu tava com quase 130 130 quilos mais de 130 quilos comendo mal correndo dormindo mal enfim sem muito propósito pessoal só pra dar número de audiência pra ser o fenômeno pra ser aquilo pra mostrar que eu tinha um valor que eu vim e é o que eu falo hoje nos meus eventos nas minhas palestras como Talk and Fun que por conta da pandemia a gente deu uma paradinha né mas ok eu falava com milhões de pessoas diariamente mas eu não conseguia falar comigo mesmo e esse exercício de falar comigo mesmo ele é difícil até hoje porque a gente vai se anulando a gente vai se negligenciando em algumas situações de algumas maneiras que isso é muito muito ruim né e a gente não pode fazer isso isso é um crime contra nós mesmos sabe isso é uma coisa assim extremamente danosa e até hoje é um grande desafio durante a pandemia vou falar pra você com alguns problemas financeiros salariais de empresas que não me pagavam como devia o dinheiro indo embora São Paulo cobrando as incertezas do futuro longe da família tive um começo sem dúvida nenhuma de depressão antes do meu retorno a Jovem Pan no ano passado era difícil conseguir levantar da cama isso eu não digo pra muitas pessoas porque acham que é ou balela ou frescura e as pessoas tem o direito de achar o que elas quiserem a gente não é aqui modelo de nada a gente só conta as nossas histórias e as pessoas não imaginavam pouquíssimas pessoas percebiam e eu também não queria atrapalhar a vida das pessoas com os meus problemas porque eu tinha aquilo na cabeça eu vim pra me fazer pra eu ser essa pessoa vencedora enfim e a vida cobra essas coisas até hoje é um problema muito sério essas questões eu me cobro muito profissionalmente me cobro muito como pessoa e sou falho eu sou falho a minha esposa a Vivi ela tava lendo um livro que ela me mostrou e que até me assustou mas eu tenho que ler ele depois eu tenho lido muita coisa a respeito disso de desenvolvimento humano fui estudar fui fazer cursos com o Rodrigo Cardoso um livro que ela me mostrou chama A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown tem documentário dela no Netflix é bem legal eu recomendo inclusive que é isso é a coragem de você expor a sua vulnerabilidade coisa que eu não tenho até hoje é um exercício sabe de dizer olha isso eu não sei eu vou ter que ir mais devagar não eu quero agora quero pra ontem muito impulsivo grosseiro muitas vezes quem assiste quem vê fala não esse cara é um docinho de coco não eu sou um porre e é difícil isso o humor tem dois lados Érico é uma válvula de escape quando eu tô no palco fazendo show de comédia mas o humor também é uma defesa muito grande do mundo pra eu poder me esconder do mundo quando eu tenho medo quando eu tenho vergonha dos meus problemas e falar isso pra você que eu digo que não é fácil cara mas eu tô abrindo meu coração pra você eu fui fazer comédia como terapia porque as pessoas diziam que eu era um cara engraçado que eu tinha uma situação cômica né sempre fazendo uma piada mas essa piada ela vinha pra me esconder ou pra chamar a atenção do público das pessoas e foi muito bacana quando eu tô no palco eu sou eu mesmo eu posso falar sobre o que eu quiser uma coisa que eu não posso fazer no jornal uma coisa que eu não posso fazer num podcast que eu não posso fazer num texto profissional uma das minhas marcas é fazer os meus shows de boné porque eu falo que quando o Fernando tá de boné é ele mesmo é diferente do Fernando de Terno que tá no ar no jornal é uma marca pra mim é uma coisa visual é interessante isso e a comédia veio pra suprir isso pra eu me entender e saber inclusive que os grandes comediantes também tinham muitos problemas de aceitação de relacionamento uma série de coisas que a comédia acabou trazendo como um alívio pra eles e pra mim de certo modo também mas a caminhada é longa eu quero muito voltar a fazer um showzinho ou outro despretensiosamente em algum bar aqui em São Paulo não pretendo viver disso se der pra viver muito que bem mas eu ponho isso nas minhas palestras eu ponho um pouco de pitadas de comédia no meu dia a dia profissional em outras áreas a comédia me ajudou muito nesse momento de voltar porque quando eu tive esse problema de saúde eu tava sozinho minha mãe falou assim volta pra casa já provou que você consegue que você teve sucesso tem sucesso já cumpriu o seu ciclo eu falei não mãe isso ainda tá começando eu vou seguir e me descobri comediante depois palestrante aí junto tudo nesse meu método chamado Talk and Fun onde eu falo de comunicação e humor mas é um exercício diário Érico diário não é todo dia que a gente acorda bem nesse tempo de pandemia eu digo que não é nem a maior parte dos dias que a gente acorda bem e chegamos aqui e chegamos aqui a pergunta que encerra sempre os episódios aqui do Ilustre Podcast Fernando uma pergunta que praticamente transforma por breves momentos aí os nossos entrevistados em versões 2021 da Mãe Diná Fernando o que você considera que vai ser o futuro da comunicação o futuro da rádio da TV do jornal da comunicação em geral essas mídias todas aí que continuam tendo um papel importante na sociedade mas que não dá mais pra dissociá-las da internet né a internet que também ajudou muito na escalada de novos caminhos novas possibilidades até pro rádio né então o que que essa interatividade vai ser no futuro aí auxiliada aí pelas mídias tradicionais e pela internet olha Érico esse exercício de futurologia de Mãe Diná como você diz é difícil mas como você disse a internet ela permeia todas as questões da comunicação hoje né é impossível você dissociar qualquer veículo da internet quem demorou pra fazer isso tá sofrendo horrores quem fez isso muito rápido sofreu horrores porque ninguém sabia o que e como fazer né então o futuro da comunicação do rádio da TV do jornal de modo geral é convergir pra internet né você tem que ser multiplataforma você é o jornal impresso mas você tem um portal de notícias onde as coisas elas vão sendo atualizados atualizadas ao longo do dia uma revista a mesma coisa né uma editora que lança os seus títulos digitais os podcasts como nós estamos fazendo aqui que é o futuro do rádio uma coisa que nem é tão nova mas agora caiu no gosto do brasileiro você ter as plataformas digitais né a televisão indo pros aplicativos pro on demand pro streaming porque o que acontece a pessoa não tem tempo hoje tudo é muito corrido repito uma hora vão cobrar essa fatura tá mas vamos falar de comunicação hoje as pessoas não tem tempo como na minha casa lá no interior de na hora do café da manhã ler o jornal Estado de São Paulo a Folha de São Paulo lia dois jornais tinha épocas que a gente assinava dois jornais você parar na hora do jornal nacional jornal da Band jornal da SBT sei lá qual jornal que a pessoa gosta de assistir da Record enfim não importa parar pra assistir né hoje você não tem esse tempo quanto você saia e ia pra casa não agora eu vou na academia agora eu vou fazer minhas compras agora eu vou fazer isso vou fazer aquilo então hoje a internet ela ajuda no sentido de você não precisar ter aquele tempo reservado único e exclusivamente pra aquilo você pode ouvir esse podcast esse ilustre podcast a qualquer momento você pode ouvir ouvir de novo ah mas o que ele falou mesmo aquela parte voltar pra ver então a internet ela traz isso essa facilidade e o futuro da comunicação vem nessa esteira né de ser facilitador de ser acessível pra todo mundo a qualquer momento e a qualquer hora acho que esse é o grande ponto do ponto de vista da criação eu também acho que é o acesso democrático a todos antes você dependia dos grandes veículos e das mídias tradicionais hoje todo mundo é um polo gerador de conteúdo você tem mídias mídias segmentadas mídias dentro das comunidades mídias dentro das escolas dos grupos dos meios veja só você é rico desenvolvendo um podcast você já imaginou isso alguma vez eu acho difícil né de ter passado pela cabeça de ter um próprio programa hoje as pessoas podem ter basta um celular não precisa nem ter uma câmera nem ter um gravador muito potente um equipamento de som de última geração equipamento de vídeo de última geração não o conteúdo ele chega de qualquer maneira basta você ligar e mandar sua mensagem todo mundo tem uma mensagem acho que o futuro é esse né estar no digital para os veículos para os grandes mídias e as pessoas também gerando conteúdo gerando aquilo que elas querem fazer esse efeito transformador que a comunicação pode e deve dar meu caríssimo Fernando Martins quero te agradecer imensamente pela gentileza pela disponibilidade que você teve ao atender aqui ao Ilustre Podcast muito obrigado mesmo e pra gente fechar a tampa deixa aqui os seus canais de contato os lugares aí virtuais onde a gente pode conhecer ainda melhor o seu trabalho Fernando você está na Jovem Pan diariamente mas nas redes sociais você também deixa aí o que você vem fazendo no dia a dia né pro nosso ilustre público aqui nossos ilustres ouvintes então deixa aí internet os canais internet instagram facebook site toda aquela parafernália aí virtual para a gente para a gente continuar esse nosso papo virtual aí érico mais uma vez agradecer muito obrigado pela oportunidade você é um cara especial um baita artista um ilustre artista desse ilustre podcast é o cara que me fez em caricatura que me fez ir para um livro que me fez ser capa de livro que eu tenho aqui guardado com muito carinho dentre os objetos que fazem parte da minha carreira você sabe que você faz parte da minha carreira de uma maneira muito especial baita artista talentoso queria agradecer muito parabenizar você também pela iniciativa do ilustre podcast eu acho que as pessoas elas não devem se limitar elas não devem temer muito embora eu tenho muito medo às vezes de não querer me limitar e já me limitando mas isso é do ser humano é uma luta eterna então a gente faz de tudo um pouco eu continuo lá na Jovem Pan todos os dias no Jornal da Manhã com as minhas reportagens à noite das nove à meia-noite no Pan News quando não tem jogo a gente tem o nosso Jornal das nove à meia-noite e uma vez por mês eu apresento o Jornal da Manhã de domingo e faço o Pan News no sábado à tarde também nos nossos plantões da Jovem Pan sigo por lá fora isso eu estou com a minha agência de comunicação a Academia da Comunicação com a minha esposa Vivi uma grande jornalista também astróloga uma pessoa que também se reinventou e vem me ensinando muito nessa arte de viver a quem eu agradeço também e nós temos outros projetos que estamos lançando temos o nosso podcast meu e dela chamado No Meio do Caminho o pessoal pode procurar nos agregadores digitais todas as plataformas no YouTube também onde a gente fala de relacionamentos de coisas mais fora do jornalismo onde a gente fala de gente e é No Meio do Caminho porque assim como eu e ela nos encontramos No Meio do Caminho a gente encontra o nosso público também estou desenvolvendo algumas outras ideias de podcasts de entrevistas enfim mas isso mais pra frente e o pessoal pode conhecer mais sobre o nosso trabalho pelo site academia.jor.br que é o da nossa empresa também no meu site fernandomartins.jor.br onde tem um pouquinho de tudo que eu faço e no Instagram que é o arroba fernandomartins underline fm lá tem um pouquinho do dia a dia tem algumas coisas nesse nesse sentido é por lá que eu ando e que venham boas novidades nesse restinho de 2021 que a pandemia acabe logo que a gente consiga voltar a se reunir se abraçar a sonhar e desenvolver aquilo que a gente bem entender aquilo que fizer sentido na nossa vida Érico mais uma vez muito obrigado um beijo para toda a audiência do Ilustre Podcast e pode contar comigo sempre que quiser até muito bem este foi este é o Fernando Martins eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast do Ilustre Podcast